Música Começando ali com força, a medida é toda, eu vou lutar agora a Fidelia Boi Galego Eita! Jorinha Boi Galego Será, hein? Se pega, eu vou dizer que ela tá com a coleção de espada do Jasper, um giraio, lion, rimento, E aí, viu, ela? Ela tem as espadas que eu corto até o vento, né? Ela tem a do Capitão América? Ah, o do Zorro, né? Ele não é, viu? Muito antigo o Zorro, né? Ele não ia... Alô? Alô, a Fidelia é? É Ô, Fidelia, que a gente tá ligando pra saber se você tem autorização pra ter as suas espadas Que você tem em casa, porque isso aí pode ser muito perigoso, sabe? Ah, mas eu não tenho nada disso, não Mas a senhora não tem uma espada altamente cortante aí do Jasper? Quem lhe disse que eu tenho esse negócio? Oi? Quem falou que eu tenho isso? Isso o quê? Esses negócios, esses espadas, esses negócios, quem é que disse? Não, pessoal, que já foi aí passando e aí viu que a senhora tem muita espada e uma coleção dentro de casa Ah, o que eu tenho aqui não tem espada, o que eu tenho aqui, a única coisa que eu tenho aqui é um facão, uma foice É, as coisas que eu tenho aqui, outras coisas eu não tenho aqui dentro de minha casa, não Aí tem um facão, é, um machado pra cortar lenha, é, como é que diz? Assim, essas coisas, essa coisa que eu tenho uma foice pra roçar, só eu não tenho outras coisas nenhuma aqui da minha casa, não Pois é, disse aí que a senhora tem na sua casa várias espadas, uma espada de Dom Pedro, uma espada de São Jorge e uma de Rimento É muito cortante, pode fazer um arte aí, cortar alguém na sua casa Não, mentira, quem disser isso pro senhor tá mentindo, o senhor pode vir aqui verificar Se eu tenho esses negócios aqui na minha casa, o senhor pode vir aqui ver Mas a espada de Jasper, a senhora tem aí? Tem Espada de Jasper Jasper? Eu não tenho esses negócios, eu não tenho E a de Jiraia? Também não Mas é rumo de espada, Dona Fidelia, que a senhora tem, até de Lion, do Tandertex É pra quê? Pra senhora se defender, é? Não, não, eu não tenho me defender de nada aqui, eu tenho fé em Deus, eu vivo com Deus Não tenho medo de nada, eu nem tenho medo de ninguém vir, ninguém nunca veio burir comigo aqui A senhora não tem inimigo, não? Não, não tenho inimigo nenhum, graças a Deus, ninguém nunca veio burir comigo, não A senhora já usou essa espada em alguém? Não, não tenho espada, não Nossa, eu não tenho nada disso A única ferramenta que eu tenho, que eu estou lhe dizendo, é essa que eu tenho dentro da minha casa, é só isso É um facão, um machado e um aço, é um que eu tenho aqui, é isso, que é de trabalho Ah, o que eu te diz aqui é que lá na casa de boi galego tem muita espada Boi galego? Quem é boi galego? Não é tu, tem as espadas, boi galego Ah, eu não tenho nada de porra nenhuma, nada disso, eu não uso nada disso Boi galego? É porque é pra trabalho Ela foi só riscar o espiáceo dos outros de machado Ai 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 Eu sou lento de novo Exatamente Exatamente É a fidelha Inélia Boi galego Ai, égua Alô Alô, o Boi Galego tá aí, tá? Quem? Boi Galego Boi Galego? É, se dela, procura ela aí Ó, e se sua mãe tivesse aqui, quem ia procurar era eu Ei, fale baixo Hein? Por que fale baixo? Fale baixo, eu tô dentro da minha casa, o telefone é meu Eu pensei que era de Boi Galego Eu vou, eu vou grampear seu telefone Aí o senhor me prejudica, viu? Eu? Mas rapaz, eu quero arrombar com o seu telefone Eu não faço isso não, apague, viu? Apagar pra quê? Por que apagar? Eu tô esperando a sua gente chegar Eu não vou ajudar mais não, viu? Ah, era? Ah, já, ó, e depois do peido dado não precisa apertar o c*** Mas não, viu? Viu? Mas chama aí, Boi Galego Olha seu filha da c*** É verdade, ele falou uma palavra sintética Não precisa mais apertar não, né? Não precisa mais apertar não, né? Não precisa mais apertar não, né? Um foquito, né? Depois do peido dado não precisa mais apertar o foquito É, já soltou? É tipo assim, depois que deu a deitada não pode pedir mais desculpa Ah, é, tá嘛 não, né? Pode não, vai ficar dentro dele já Eu não vou ter mais de novo, não vou lá Gostaram do peito desse tizezinho daí? Gostei Já foi, passou Vai para o médico fazer um exame de posta, levou a dedada, não adianta mais. Exame de que? Posta. De posta. Eu sou vindo Boidalego. Quem fala? Oi, aqui do currão, cadê Boidalego, hein? Tá no c**** seu, que você é alzado, é descarado, tome vergonha, sou vagabundo. Aqui é casa de família, se respeite, procure seu lugar. Se você tivesse vergonha, você não ia ligar para a casa de família, procurando saber essas coisas. Se corrija. Oi, mas foi você que ligou para mim. Seu cínico, você é um cínico. Quem ligou para você? Me respeite, me respeite, tudo que eu liguei para um vagabundo. Mas você me ligou, eu não sou vagabundo não, viu? Você é, é sim, que isso não é conversa de você ligar para uma casa de família, Uma casa de respeito, senhora da minha idade. Me respeite. E Boidalego. Vagabundo não, trabalhadão, viu? Boidalego. E corrija. E corrija. E rai, 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 rai. O que é rai de amor? Que será, hein? Baby, 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 baby. Que gatinha tomo sol.